Primeira notícia! Ele tá de volta! Jim Carrey, gente! Quando eu fechei Sonic 2, eu achei que você ia aposentar, meu marido! Meu marido da TV! Mas ele tá de volta! Sonic 3, você dá retorno de Jim Carrey como Robotnik. Primeiro filme na carreira do Jim Carrey, que ele faz três, tá? Vocês podem notar que o Jim Carrey não faz muita sequência. A única sequência que ele fez foi o Sonic e o Debbie Lloyd, 20 anos depois. Ah, não! E o Ace Ventura, um ano depois. Eu acho que foram só esses. Ele não faz sequência, vocês podem notar. Não faz sequência. E o Jim Carrey falou que ele só voltaria a fazer um filme se o roteiro fosse assim, Lista de Schindler. Caraca, o roteiro desse filme é a Lista de Schindler, gente. Ele não falou Lista de Schindler. É porque eu não sei se vocês já notaram. Quando eu vou dar exemplo de um filme bom... Ah, filme é igual... Eu sempre falo Lista de Schindler e não tem vídeo da Lista de Schindler aqui no canal, porque eu amo muito esse filme. Quando eu vou dar exemplo de ator bom, é o Robert De Niro, atriz boa é a Meryl Streep e filme ruim é Batman vs. Superman. Pode notar. Sempre que eu dou exemplo, são esses exemplos aí. Então vamos lá, Jim Carrey, meu amor. Novo longa-metragem Live Action será lançado em dezembro deste ano. Vai ser pertinho do Natal. Eu detesto... Eu não acho uma boa ideia você lançar filme antes do Natal. Pertinho do Natal. Mas tudo bem, vamos lá. Pelo menos não é no dia de Natal. Um pouquinho antes, né? Ó. É pois... Sugeri que se afastaria dos cinemas por um tempo o aço de Jim Carrey, meu marido, representar seu papel como o robô de Nick Sonic 3. Com isso, o longa-metragem dá sequência direta aos eventos do filme anterior. E deve ter novamente o vilão como antagonista, óbvio, né? A novidade foi revelada através de um novo teaser compartilhado nas redes sociais do filme. As imagens, além de mostrar a logomarca oficial inspirada no Ying Yang Sonic Shadow, não sei. Eu não sei o nome de personagem, tá, gente? Termina com a icônica risada maligna do eterno nêmesis do oriço azul. Ó, todos vocês pensaram que eu tinha ido embora, mas eu apenas estava no subsolo. O que você viu de mim é apenas uma sombra das coisas que estão por vir. Ai, Jim Carrey! Dirigido por Jeff Fowler, é o mesmo diretor dos outros dois, tá? Que supervisionou os dois primeiros filmes, e, selado por bem, jurará, Sonic 3 será lançada em 20 de dezembro com exclusividade nos cinemas. E eu estarei lá, é óbvio, né? Se Deus quiser, estarei lá. Agora, deixa eu contar uma coisa engraçada, né, do Jim Carrey e do Sonic. Eu sempre joguei Sonic na minha vida, né? Eu adoro jogar Sonic, eu tinha fita, tinha o videogame, tenho o videogame, aliás, mas eu tinha as fitas locava. Quem é da época de locava? Fita de videogame aí! Pelo amor de Deus, fala, porque eu não devo ser a única véia aqui da live. Então, eu te locava, eu e meus irmãos. E aí, quando o Sonic, ele passa naquele arco, né? Quando ele passa, roda um negocinho assim, e às vezes dá a cara do Robotnik. Aí, meus irmãos ficavam me zoando. Olha, o Robotnik tá olhando pra Luana, é marido da Luana. E eu era criança, eu ficava puta. Eu falei, pô, ele não é meu marido, que não sei o quê. Aí, quem faz o Robotnik anos depois? O Jim Carrey, que eu fico zoando, que é meu marido. Isso já era um presságio. Isso já era um presságio maravilhoso, gente. Quando o Jim Carrey, caraca, meus irmãos, há 30 anos atrás, falavam que era meu marido. Ele realmente é meu marido. É isso aí. Então, gente, teremos o Sonic 3, e teremos o Sonic 3 com o Jim Carrey. Eu acho que não vai ser aquele mesmo mocinho, né? Porque no 2, ele resolveu com a menina. Eu achava aquele casal maravilhoso dos dois primeiros Sonics, né? Aquele menino e aquela menina. Gente, que casal maravilhoso. Eu acho os dois lindos. Eu já xepo os dois. Mas acho que não. Acho que os dois devem ser casados tudo. Mas ele é até o príncipe da encantada, né, o cara? Eu acho que não. Mas o importante é que tem Sonic e tem Jim Carrey. Então tá bom. Ó, a Ingrid também é velha que nem eu. Com essa carinha de 15 anos na foto, você não é, Ingrid? Com essa carinha de 15 anos, se eu não me engano, nunca tive videogame. Ai, Cacto... Mas compra um Master System. Super entendo. Atari. Melhores? Melhores. Né? Videogames. É, a Bridging Carey falou que aceitou fazer o filme do Sônio porque a filha dele gostava. Ó, tipo... Gente, a filha dele é a cara cagada dele. Acho que ela tem uns 33... Ah, mentiada! Acho que ela tem uns 33 anos. E ele é a avó, Jim Carrey. Ela tem, acho que, um menino. Ela tem o sorriso. Você já vira, filha do Jim Carrey? Ela tem o sorriso do Jim Carrey. É o sorriso igual. É a Jane Carrey o nome dela. Jim e Jane Carrey. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Jim e Jane Carrey. Olha só. Olha se ela não tem o sorriso do pai, gente. Olha isso. Se ela não tem o sorriso do pai. Olha que coisa linda. Ela é linda, né? Nossa Senhora. Maravilhosa. Sorriso do pai, né? Olha ele novinho aqui. Nossa, ela é muito igual a ele. É a Jane Carrey. Você não trocou na mater... Não trocaram na maternidade, querido. Fica tranquilo. Não trocaram a sua filha, não. Porque ela é a sua cara, meu filho. Mas isso aí, então, né? Boas notícias que teremos Sonic 3 final do ano com o Jim Carrey. E terá vídeo aqui no canal. Porque eu gostei bastante dos dois primeiros, tá? Eu gostei bastante. Ainda bem que eles mudaram o Sonic. E teve todo aquele negócio do Sonic feio. Ainda bem que eles mudaram, né? Que bom. Que bom que eles ouviram os fãs e ficou muito bonitinho. É isso aí. Vocês estão ansiosos? Eu tô. É uma vida imaginária. Fazer o quê, né? O pessoal não vem me ver. Tem que ser imaginário. Porque a pessoa não vem me ver. Que ódio, né? Ai, que ódio. Você não sabia que ele tinha uma filha? Nossa, a filha dele é quase da minha idade. Eu tenho 38. Ele já é avô de Carey. Eu acho que é um menino. Ele já é avô, já. É porque ela não é muito de fama, né? Eu fiquei sabendo também. Tem uns 5, 10 anos. Não soube sempre. Porque ele não é muito de falar da vida pessoal. E a menina também não é artista, né? Ela fica na dela. Tá bom? Ela é linda. Filha de quem, né, gente? Pelo amor de Deus. Boa noite, Marcelo.